Saudações Bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal, para ajudar fortemente no gostei, jogue seu celular na pirâmide, e se você é novo aqui, inscreva-se, você não vai querer perder as novidades. Nesse vídeo confira as principais novidades da temporada 60 de Bomber Friends oficial com o tema, aniversário de 10 anos. O Bomber Friends agora tem 10 anos, estamos celebrando durante o mês inteiro, categoria exclusiva de itens comemorativos adicionados, seja bem-vindo à temporada, aniversário de 10 anos. A categoria de itens exclusivos estará disponível nessa temporada, teremos um item exclusivo para youtubers. Para ser elegível para a recompensa especial, você precisa postar um vídeo de comemoração do Bomber Friends no seu canal entre 30 de agosto e 30 de setembro. Mais informações sobre os detalhes em agosto, mas você já pode começar a planejar seu vídeo. Confira um mapa temático da temporada aniversário de 10 anos. A nova missão no deserto com quebra-cabeças desafiadores adicionados. Ela estará disponível nessa temporada de aniversário. As recompensas são incríveis, mas cuidado com a maldição da múmia. As roupas mais populares das temporadas anteriores estão disponíveis na loja do Bomber. Novo conjunto disponível a cada 48 horas. Evitem o máximo passar suas contas a pessoas desconhecidas. O Bomber Friends nunca pedirá informações de login para presentear alguém. Atualmente sabemos que muitos jogadores fazem alguns bugs para ter vantagens, seja para obter itens ou alguma moeda do jogo. Para evitar uma suspensão ou até mesmo um banimento permanente, jogue limpo, pois estamos de olho. Novos eventos. Evento do balão, evento do bolo, evento de divertir-se bem, evento de presentes, evento de máscaras, evento de festa noturna, evento de festa e evento do pedaço de bolo. Confira os itens da temporada aniversário de 10 anos. 4 novos itens da categoria exclusiva foram adicionados ao jogo. Temos 4 novas bombas para essa temporada. Uma delas é lendária. Teremos também 6 novas saudações animadas para essa temporada. Temos 4 novas bombas para essa temporada. Temos 4 novas bombas para essa temporada. Essas foram as principais novidades da temporada 60 de Bomber Friends. Siga meu editor Mirim no Instagram e não esqueça de compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp. Papai ama você seus lindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto